Está marcado para acontecer em outubro o primeiro leilão de exploração de blocos de petróleo e gás natural na camada pré-sal, sob regime de partilha de produção entre a União e a empresa contratada para explorar a área. Nesse primeiro leilão vai ser ofertado o campo de Libra, na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro. A decisão é do Conselho Nacional de Política Energética e foi publicada hoje no Diário Oficial.